A Uniarca está com as inscrições abertas para o primeiro mestrado. O mestrado que a universidade está oferecendo é chamado de Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade. Nós recebemos aqui no nosso estúdio o nosso reitor, o pós-doutor, o nosso professor Adélcio Machado dos Santos, que vai estar explicando um pouco sobre como vai funcionar e também a importância do mestrado que a Uniarca está oferecendo. O mestrado, todo mestrado, quando a universidade está, é o ápice da sua constituição acadêmica. Solidifica a pesquisa, insemina o ensino e, de certa forma, distensão, porque é uma prestação de serviço à sociedade regional. O mestrado Interdisciplinar em Sociedade e Desenvolvimento está muito ligado à missão institucional da universidade, que é o desenvolvimento regional. Desenvolvimento no sentido social e econômico, no sentido de todas as potencialidades que a região e a sua população têm que possam ser desenvolvidas. Portanto, eu diria que é o auge da estrutura acadêmica da universidade e a maturidade, o amadurecimento institucional da universidade. É importante frisar que o colegiado, que é o órgão deliberativo, está adotando todas as providências para facilitar que as pessoas possam estudar. Nós sabemos as dificuldades de tempo, as dificuldades que as pessoas têm. Então, a nossa ideia de fazer as aulas quintas e sextas-feiras e, assim que pudermos ter autorização, nós também um dia queremos fazer aulas aos sábados, que por aulas estamos impedidos, uma vez que é o primeiro mestrado. Aulas nas quintas, nas sextas, nós possamos adotar um planejamento que facilite as pessoas a fazerem o mestrado. Nós temos tido todo esse cuidado e o colegiado, o colegiador Bolsonaro de Maio tem sempre dado ênfase a isso, que as pessoas possam fazer o mestrado, que não se adotem horários incompatíveis com a realidade regional. Então, será adotada medidas que permitam que todas as pessoas possam fazer o mestrado e contribuir para o desenvolvimento da região, mas, sobretudo, para o seu desenvolvimento pessoal. Todas as suas virtudes possam, por isso que desenvolver, deixar de estar envolvido, desabrochar todas as potencialidades. Por isso, as pessoas podem ter a certeza que o mestrado terá a sensibilidade de adotar horários e planejamentos adequados para a realidade regional. Professor Ludmar, você esteve envolvido nessa questão do mestrado, empenhado para que essa ideia fosse viabilizada, você esteve envolvido nessa ideia, nessa dedicação toda para trazer o mestrado aqui, você e mais uma equipe. O que vai significar isso para o desenvolvimento aqui da nossa região? Então, Luciana, eu acho que essa é uma conquista importante para a universidade. Quando nós olharmos uma universidade no modelo brasileiro, nós temos que pensar que ela precisa trabalhar com três aspectos que são fundamentais para a sua significação social, para a sua constituição, enquanto instituição universitária, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós temos há muito tempo o desenvolvimento do ensino, temos há muito tempo o trabalho de extensão com a sociedade, e tem muitos trabalhos feitos pela Uniarp. Mas, já tivemos no passado um curso de mestrado, mas infelizmente ele não teve continuidade, e também não era recomendado pela CAPES, embora tenha sido reconhecido do Conselho Federal de Educação, na época, hoje o Conselho Nacional, e agora então nós estamos, de fato, tendo um curso que é estruturado na perspectiva do desenvolvimento da sociedade e recomendado pela CAPES, que é uma das exigências legais e necessárias para que um curso de mestrado funcione. Por isso, o nosso mestrado tem o quê? Tem duas linhas de pesquisa, certo? Uma linha de pesquisa que está associada à questão da sociedade e modelos desse associativismo, que existem muitos, mas como é que a gente pode fortalecer essas formas de organização que a sociedade desenvolve e que podem trazer benefícios às pessoas? Então, essa é uma linha de pesquisa. A segunda linha de pesquisa está associada à questão da educação, quer dizer, a formação de profissionais que trabalham com formação de outros profissionais para o desenvolvimento da sociedade. Então, o que o mestrado vai fazer? Ele vai trabalhar conhecimentos, métodos, técnicas de processos de aprendizagem. Quando a gente falar de educação, a gente tem que falar exatamente disso. Na nossa condição da universidade, nós vamos falar de processo de aprendizagem. Então, como é que nós vamos buscar caminhos, nesta linha de pesquisa, caminhos que desenvolva competências, enfim, conhecimentos que façam com que as pessoas melhorem os processos de aprendizagem? Isso tem a ver com o quê? Com a formação superior. Porque o que é a universidade? A universidade, ela trabalha com formação profissional. Onde é que eu adquiro o direito ou então a competência, agora não na competência do fazer, mas na competência do poder fazer, é na universidade, que é a formação superior. Então, o mestrado vai trabalhar exatamente com essas condições e por isso a importância dessas duas linhas de pesquisa. Que elas se chamam, na prática, então, desenvolvimento e associativismo e desenvolvimento, sociedade e educação. E educação. Então, exatamente as duas linhas de pesquisa. Bom, são 20 vagas. As inscrições vão até o final do mês, até o dia 30 de junho. Então, é necessário fazer a inscrição no setor, então, do mestrado junto ao IARP, o currículo Lattes, o pré-projeto. Eu sei que se explicasse para o senhor Ludmar, das exigências, então, para proceder à inscrição. Então, é importante a gente observar isso, porque tudo isso é um processo. E como a gente trabalha com pessoas, a gente precisa ter sempre o cuidado com os procedimentos. Então, este ano, nós não estamos fazendo uma prova escrita para a seleção dos interessados. O que nós vamos fazer? Por decisão do colegiado, nós vamos fazer uma análise histórica de currículo. Por isso, os interessados, a primeira coisa, precisam ter o seu currículo cadastrado no sistema Lattes, no CNPq. Então, lá tem uma plataforma, então, precisa entrar lá e informar todo o seu histórico profissional. Então, vai constar lá. E desse histórico, precisa ter os comprovantes. Então, participação em congressos, artigos publicados, tempo de trabalho, atividades em diferentes instituições, até pode ser, não precisa necessariamente só ser acadêmica, pode ser trabalhos também nas empresas, enfim, instituições. Então, isso tem a ver com a trajetória profissional da pessoa. Então, ela vai lá e vai cadastrar todas as informações e vai anexar declarações, comprovantes, tudo isso no seu currículo. Então, isso é um critério. O segundo critério é o anteprojeto. O que é o anteprojeto? É um esboço que o candidato, o interessado, vai elaborar um projeto do que ele pretende desenvolver como projeto de pesquisa. Então, isso também vai ser analisado pela comissão. E para essas duas questões, nós teremos critérios. Então, por exemplo, se eu tenho um artigo publicado em revistas, então, qual é a qualificação dessa revista? E, conforme a qualificação, uma quantidade de pontos. Eu trabalho na educação básica, como professor, trabalho como professor. Então, eu tenho tanto tempo como professor na educação básica. Eu tenho tanto tempo como professor na educação superior. Eu fui coordenador de curso, eu fui diretor de uma empresa, eu fui isso. Então, tudo isso vai somar pontos. E, a partir desses pontos, nós vamos, então, fazendo a classificação. Então, não existe... Como é que eu vou dizer? Não existe uma... Como dizer agora, por exemplo, qual é a pontuação final. Então, nós vamos ter limites para cada uma dessas questões. Então, essa participação, essa informação do seu desenvolvimento profissional é importante para esse processo seletivo. Somado a essas duas coisas, o currículo e o LATES e o projeto, associado a essas duas coisas, nós teremos um resultado. E, evidentemente, será feita uma classificação. É possível que algumas pessoas possam ser descredenciadas inicialmente por não cumprir determinados critérios, certo? Aí vem o terceiro passo, que é exatamente a entrevista. Que vai ter uma comissão específica que vai fazer um trabalho associando essas duas coisas, o projeto, a pesquisa e a trajetória profissional, com a entrevista. E, a partir daí, também, a partir de critérios, vai emitir notas que serão... sairão o resultado final. Aí nós somamos as notas do currículo, a nota do anteprojeto e a nota da entrevista. E, com essas três notas, nós teremos, então, os classificados. Os 20 primeiros classificados serão os do controle do direito, né? Isso. E é importante a gente dizer por que são 20. É porque isso tem a ver, também, com o quadro de orientadores que nós temos. Então, os projetos precisam ser associados com orientadores. Então, nós temos que fazer exatamente essa relação para sabermos quem, de fato, quem vai orientar quem e qual é a afinidade que se tem entre os projetos que os mestrandos, os interessados em fazer o mestrado, vão apresentar e os doutores que vão orientar. Porque, como é um mestrado interdisciplinar, nós vamos ter engenheiros, nós vamos ter pedagogos, nós vamos ter físicos, pessoas de todas as áreas, né? Perfeito. Exatamente. E essa é a importância do mestrado interdisciplinar. Porque nós temos um quadro nosso, também, de professores. Nós temos psicólogos, nós temos na área da educação, nós temos na área da sociologia, nós temos na área da administração. Então, nós temos docentes em diferentes áreas, também. E, possivelmente, entendo necessidade, para alguns projetos especiais, talvez a gente tenha que convidar, como professor, porque nós temos isso também, a possibilidade, e futuramente a gente vai fazer, como professor convidado, que será orientador, um projeto especial do mestrado, que a gente pode trazer um orientador específico para orientar determinado projeto. Então, isso também a gente vai fazer, talvez não agora, nesse momento, mas, no futuro, a gente pode fazer isso. O pré-requisito é ter graduação, né? Pronto. O pré-requisito é graduação. Então, você não precisa ter especialização, né? Mas, a graduação é a condição mínima. Professor, e quanto aos dias de aula? Como é que vai ser o desenvolvimento das atividades? Então, nós, exatamente, temos que ter esse entendimento. Nós até colocamos no edital, de que as aulas vão acontecer, quer dizer, que o mestrado vai acontecer quarta, quinta, sexta. Pronto. Isso é por questão de informações a CAPTES, também, para eles terem conhecimento de como é que, quando que o curso funciona. Então, nesses dias, se os nossos estudantes tiverem necessidades e precisarem procurar a universidade, nesses dias nós vamos ter sempre doutores ali, trabalhando e orientando os nossos estudantes. As aulas, quando que elas vão acontecer? Então, a gente está tomando cuidado que muitas pessoas já nos perguntaram, mas eu não posso vir na quarta de manhã, quarta de tarde, quinta de manhã, de tarde, à noite e tal. Pronto. As aulas vão acontecer quinta-feira à noite, sexta-feira à tarde e sexta-feira à noite. Como nós teremos quatro disciplinas no primeiro semestre, então nós vamos discutir com os estudantes selecionados, além desses três períodos, uma alternativa que possa, que pode ser aí variada conforme os estudantes vão decidir. Cada disciplina dessas tem três créditos. Isso significa que elas têm 45 horas de duração, de horas de aula. Então, o que isso significa? Que nós não precisamos ter aula toda semana. Então, como nós vamos fazer um calendário? Então, é possível que nós tenhamos um mês, por exemplo, aula em semanas seguidas e depois as semanas alternadas. Como é que a gente vai definir isso? Vamos definir com os estudantes. Nós temos 20 pessoas que vão estar ali, o quadro docente vai estar ali, e aí a gente vai sentar e vai ver sempre pela opção democrática, a maioria. Então, definido isso, as coisas mais polêmicas que de repente não tem uma solução, isso vai para a votação e a gente decide pela maioria e pronto. Um ano. Pronto. Veja, o mestrado tem duração de 24 meses. No primeiro ano, nós vamos concentrar em disciplinas. Então, no primeiro semestre e no segundo semestre, nós teremos quatro disciplinas cada semestre. E no terceiro, nós vamos ter duas disciplinas só. Com mais, aliás, uma disciplina e a dissertação. Porque já no terceiro semestre, nós começaremos com o seminário de dissertação. Então, o que é importante no mestrado é a produção individual do estudante. Então, ele precisa desenvolver o seu trabalho de pesquisa. Então, vai ter que fazer leituras, vai ter que fazer um conjunto de estudos que dêem conta de um trabalho que seja importante. Então, o trabalho do mestrado e do doutorado é um trabalho muito individual. De desenvolvimento individual da pessoa. Aí, a gente vai ver que muitas pessoas exatamente vão ter uma capacidade maior para isso e vão desenvolver isso com mais facilidade. Uma coisa importante no mestrado é o trabalho escrito do mestrado. Então, a dissertação, ela se constitui no documento mais importante desse processo formativo. As aulas, tudo isso é suporte. Para quê? Para que ele possa fundamentar bem o seu trabalho. O essencial é a dissertação. É o trabalho individual. No mestrado e no doutorado. No mestrado, nós temos a dissertação. No doutorado, você tem um trabalho mais específico, mais direcionado, que é a tese. Então, você precisa defender um trabalho nessa perspectiva. Então, nós agora estamos exatamente nesse primeiro estágio do Instituto Censo, que é a formação de mestres. Que, sabe, no futuro, a gente também possa ter aqui um doutorado, que é o que a gente pretende em termos de projeto de universidade. Professor Ludimar, quem nos assistiu, quem obteve essas informações, ficou com dúvidas, está com dúvidas quanto ao pré-projeto, à inscrição? Então, existe já uma equipe que tem condições e que está atendendo os nossos futuros alunos. Pronto. Então, nós temos já uma estrutura aqui na universidade, que vocês podem procurar quem for interessado no espaço reservado ao mestrado. Nós já estamos também com a secretária que está atendendo. E, claro, a gente vai prestar todas as informações que foram necessárias. Qualquer dúvida, é evidente que nós não vamos trabalhar questões específicas do anteprojeto, porque isso é uma questão, é um critério, inclusive, de seleção. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos, quem sabe, orientar algumas coisas, mas não vamos dizer que cada um vai fazer o seu, porque senão estaria no tempo injusto com as pessoas, orientando uns e não orientando outros. E eu acho que isso, da nossa parte, não seria coerente. Mas, o que a gente pode fazer? A gente pode, pelo menos, encaminhar alguns documentos, que é o que a gente tem feito, para as pessoas que estiverem interessadas em como elaborar um projeto, por exemplo, e cada um faz. Entretanto, a gente não vai analisar projetos antecipadamente. Isso é uma questão individual e cada pessoa precisa fazer, cada candidato vai fazer exatamente o seu. Professor, para a gente finalizar, então, um convite para as pessoas. Então, eu acho que é um momento, eu acho, não, eu vejo que é um momento importante para a nossa região. Temos aqui o mestrado. Então, todos os que estiverem interessados e que realmente estão com vontade, a gente sabe que isso é um desafio, isso as pessoas têm que ter uma disposição pessoal para fazer isso, porque isso toma o nosso tempo, toma a nossa vida, que a gente que passou por isso sabe o quanto isso é desgastante, porque, às vezes, a gente precisa ter um esforço extra, exatamente, para poder dar conta de todo o trabalho. Mas, veja, é um ganho importante na vida, é uma etapa, é uma fase da vida, porque se a gente olhar em termos de educação superior no Brasil, nós temos ainda muito pouca gente que consegue fazer o curso superior. Na nossa região, nem 10% nós temos das pessoas com curso superior. Imagina você com o mestrado. Então, o mestrado é importante para a sociedade. Por quê? Porque ele agrega valores, ele agrega conhecimentos, e por isso que eu vejo as pessoas que têm vontade, que estão predispostas a isso. Vamos buscar e vamos fazer, porque isso vai exatamente fazer com que a nossa sociedade seja melhor, e a Uniarp está aqui para isso. A Uniarp é a instituição de educação superior mais importante da nossa região, e ela está preocupada, exatamente, de criar todas essas condições para que cada um possa fazer bem o seu trabalho. Legenda Adriana Zanotto